Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir Viviane Wingblut conquista a medalha de bronze nos 800 metros nado livre dos Jogos Pan-Americanos do Chile. Caxias do Sul e União Corinthians fazem clássico da estreia dos gaúchos na nova temporada do novo Basquete Brasil NBB. E mais, a gente vai conhecer o projeto social de Karatê desenvolvido em Alvorada, Grande Porto Alegre. Bom dia, muito bem. A gente abre o TVA Esportes desta terça-feira destacando a primeira medalha de um atleta aqui do Estado nos Jogos Pan-Americanos do Chile. E ela veio com a nadadora Viviane Wingblut dos 800 metros nado livre. A atleta do Grêmio Náutico União ficou atrás da dobradinha dos Estados Unidos Paige Madden e Rachel Stedge, que levou ouro e prata. A gaúcha fez a marca de 8 minutos 33 segundos e 55 centésimos. Aos 27 anos, Viviane se aproximou do pódio na passagem dos 300 para os 350 metros no centro aquático, ao assumir a quarta posição. Nos 500 para os 550 metros, ultrapassou a terceira colocada e não saiu mais da briga por medalhas. Com o bronze, Vivi repete a medalha conquistada em Lima 2019. Esta é a terceira dela em Pan-Americanos. Em 2019, conquistou o bronze nos 10 quilômetros em águas abertas. Legal, hein? Maravilha. Bom, a gente vai agora aqui no TV Esportes conversar com o André Machado e a Alisandra Justo e... Está correto? André Pacheco. André Pacheco? Poxa, então é André Pacheco. O André Pacheco e a Alisandra Justo e eles vêm falar de um projeto de Karatê e que está sendo desenvolvido em Alvorada. Bom dia para vocês, tudo certo? Bom dia, bom dia. André Pacheco. Isso, André Pacheco. Agora está correto. André Pacheco, André Pacheco. Alisandra, mas a Alisandra está certa. Alisandra está certa. Ainda bem que você acertou o Dele. Justamente. É justíssimo. Justamente. Bom, explica para a gente como nasceu esse projeto, como ele foi gerado, foi vocês dois, fala um pouquinho da história desse trabalho. É, na verdade o projeto, o Karatê Vashid, que a gente chama, que é o Bico de Águia, ele surgiu desde 1986, pelo meu sansei, o meu sansei na época, o Alceu. Aí, durante o percurso dele, ele veio a falecer. E aí, após, depois de dois anos, eu comecei o projeto social Karatê Vashid. Aí eu assumi e aí montei a Associação Vashid de Karatê. Ah, muito bem. Então é uma associação que atende crianças. Isso, aí eu montei em Alvorada, montei todo um projeto, todo um projeto para crianças carentes na cidade de Alvorada, que a gente já, em torno de mais de 500 crianças, a gente já abrangiu na cidade, a fazenda. E a gente tem competições, toda parte do projeto com competições em todo o estado, até no Brasil todo, até campeão mundial já, nosso projeto já tem no Karatê. E tu, Elisandra, tu também trabalha no projeto? Isso, eu estou acompanhando também a sua técnica no Jebes. Legal. Nós já tivemos dois anos consecutivos. São jogos estudantis, né? Isso, são jogos escolares. Dois anos consecutivos nós temos meninas medalhistas, que então é muito importante a gente levar essa oportunidade para essas crianças, inclusive para as meninas, que normalmente Karatê, elas não são tão estimuladas. Sim, sim, é legal. Então, e as meninas que estão voltando com medalhas lá. Quantas crianças vocês atendem? Adolescentes? Enfim, qual a idade? Como funciona? Fala um pouquinho dessa rotina do projeto em Alvorada. É, na verdade, a gente atende em torno, hoje, assim, em torno de 30 crianças, porque a gente andou, por causa da pandemia, tudo a gente teve que dar uma... A gente retrocedeu bastante, né? Sim, sim. E estamos agora com um novo projeto. Na verdade, o Karatê Vachida está se remoldando, né? Legal. Nós vamos mudar agora com toda essa parte para atender mais crianças pelo CRAS, também, da Cidade de Alvorada. Então, a gente está todo um projeto para frente, montando também, a gente quer ver se a gente monta esse projeto em Porto Alegre, também, na Zona Leste. Já estou com o local praticamente já quase pronto para a gente começar a fazer esse projeto expandir. Porque o meu sonho sempre foi expandir o projeto, não só para a Cidade de Alvorada, mas sim para vários locais. Também estamos quase abrindo também com um aluno meu, que se mudou para Santa Catarina, e vamos começar a fazer também em Santa Catarina, também o projeto de Karatê Vachida. Percebendo, assim, ao longo desse período, quais são os benefícios que vocês percebem nas crianças, adolescentes, o que vocês, nesse trabalho que vocês têm desenvolvido? Olha, eu vou te dizer assim, o benefício, se eu não acreditasse nos benefícios mesmo, hoje eu não estaria no Karatê. O Karatê, hoje em dia, não é que nem antigamente, né? Antigamente, o Karatê era mais focado na defesa pessoal mesmo. Hoje em dia, você trabalha o caráter, o desenvolvimento físico, você trabalha até a liderança de uma criança. Você tira uma criança de rua, hoje em dia, e bota dentro do Karatê, ela se transforma incrivelmente, assim, até na imagem dela, do comportamento, até não tirar uma foto. Então, a gente trabalha bem, bem mesmo, assim, essa parte, vamos dizer, a parte filosófica também do Karatê, dentro, tipo, caráter, a formação de caráter, que a gente tem isso no nosso Dojokun, né? Que é o lema do Karatê, né? Sim. Isso reflete na escola, né? Convive com os pais, com os amigos, é visível uma criança depois que ela entra para o projeto. Essa medalha que está na tua mão aí, são dos Jebs? Isso, essa aqui é a medalha, nós temos duas alunas... 2021, né? E eu levei, dos dois anos consecutivos, eu levei crianças daqui do Rio Grande do Sul e a gente conquistou dois terceiros lugares lá, né? Com duas atletas. Esse ano a gente vai... Meninas. Meninas. As duas meninas. Duas meninas. E o Jebs, ano passado, ele foi focado nas meninas no esporte, porque o Jebs, ele é todo, é olímpico, é todos, é basquete, é vôlei, é todos. E a gente tem daí esse trabalho com Karatê, eu fui designar o coordenador técnico da Federação Gaúcha para coordenar o Jebs lá em Brasília, agora esse ano também. Isso vocês vão em outubro, né? Isso. Vocês irão em outubro. Não, nós vamos agora, daqui a três dias. Daqui a três dias, em outubro ainda. Isso, estaremos embarcando com dez crianças para lá, para representar com uma delegação de mais de, acho que, 200 pessoas, de crianças do Jebs, da Federação Escolar de Karatê, Federação Escolar do Rio Grande do Sul. Nós estamos com dez crianças no Karatê para representar lá, e entre o dia 28 e 29 vai ser as competições do Karatê lá. Em Brasília, né? Ano passado eu fui no Rio de Janeiro, outro ano também foi no Rio. Sim. E da associação, quantos? Da associação, uma. Quantos estarão presentes? Uma. Uma criança. É que é por categoria, né? Só pode uma criança pela categoria. É que foi feita a seleção, né? Foi feita a seletiva lá em Alvorada, consegui fazer toda a seletiva dos jogos escolares, o estadual escolar, né? Foi eu que organizei, eu junto com a Federação Gaúcha de Karatê, organizei toda a competição para classificar as crianças. E foi classificada crianças de tudo que é lugar do Estado. Passo Fundo, Palmitinho, Caxias, Osório. Então, a gente teve várias crianças de Porto Alegre, Canoas. Até me desculpe se eu esquecer alguma cidade. Sim. Mas foram selecionadas dez crianças de todo o Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito feliz, porque essa seletiva foi excelente, porque a gente conseguiu fazer uma, vamos dizer assim, levar crianças com espírito de competição mesmo. Eles querem competir, eles querem nos trazer uma medalha lá de Brasília, né? Bacana. E até pela divulgação, né? É pouco divulgado o Jebes, pelo menos para o Karatê, no Rio Grande do Sul. É, como o Jebes ficou 16 anos parado, né? Os jogos escolares aqui no Rio Grande do Sul. Agora, com o retorno, faz três anos e começou bem praticamente na pandemia, em 2021. Então, ainda não estão acreditando ainda no poder dos jogos escolares. Tem. A gente tem falado bastante aqui no programa. Eu, na verdade, faz dois anos que eu estou, é o terceiro ano que eu estou sendo o técnico da seleção escolar. Então, eu estou, olha, é o único lugar hoje que pode colocar uma criança na Bolsa Atleta. Se a criança se classificar, primeiro, segundo, terceiro lugar, ela tem direito a pedir uma Bolsa Atleta. Exato. E eu, como projeto social, o que eu mais quero é conseguir Bolsa Atleta para os meus alunos. Muito bem. Quem tem, rapidamente, quem tem interesse, como entrar em contato com a associação? Então, como é possível realizar esse contato com vocês? A associação. A nossa associação, a gente pede, a gente pede, hoje, nós estamos com um novo projeto, né? A gente está com um novo projeto que é Adote um Atleta. A gente quer, se a pessoa se associar, se a pessoa quiser treinar, ela vai treinar. Se ela não quiser, ela vai adotar uma criança. Qualquer criança que quiser treinar o Karatê, ela vai poder treinar conosco. Porque a gente quer disponibilizar o treinamento do Karatê para qualquer um. E é Karatê ao alcance de todos. Não é só uma criança, pode ser um adolescente. A gente trabalha também, eu tenho especialização em PCD também. Eu montei todo o espaço com banheiro adaptado, todo adaptado para cadeirantes, cegos, surdos, para toda essa... Está aí o telefone, está na tela. É o 9842-3844. Esse é o atualizado. Esse é atualizado e o principal, o principal do WhatsApp é o 984-87-3767. 984-87-3767. Qualquer colaboração, qualquer ajuda, se tiver algum contador também que queira nos ajudar e acredite no projeto, a gente também está nesse instante. Elisandra Justo e o André Pacheco. Rapidamente, gente, tem um segundo. Eu só quero os agradecimentos, principalmente a minha mãe que está de aniversário hoje. Show. Ela está de aniversário hoje. A minha velha que está aí, eu amo, te amo, beijo. E também quero agradecer ao presidente da Federação Escolar, que é o Fernando Mabilt, e o da Federação também do Karatê, que é o Celso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Valeu, grande abraço. As promoções do Novo Basquete Brasil NBB estão de volta. 19 times participam da 16ª edição do campeonato. É o maior da história. Dois deles são daqui do estado, Caxias Basquete e União Corinthians, que se enfrentam logo na primeira rodada e hoje à noite na Serra Gaúcha. O Clássico Gaúcho está marcado para as 8 horas no ginásio do Sesc em Caxias do Sul. Na quadra vão estar dois times com muitas mudanças em relação ao NBB anterior. Na equipe serrana, o técnico Rodrigo Barbosa recebeu cinco reforços, com destaque para o experiente armador norte-americano Kenny Dawkins, há 11 anos atuando no basquetebol brasileiro. No União Corinthians, a transformação foi ainda mais radical, a começar pelo treinador. Saiu Atos Calderaro e chegou Rodrigo Carlos da Silva, que montou um grupo pensando na versatilidade dos atletas. No início de outubro, os rivais gaúchos fizeram um duelo super equilibrado na Copa KTO, disputada em Passo Fundo. No final, a vitória ficou com os Caxienses, por apenas dois pontos, 57 a 55. Nesta edição do NBB, os 19 participantes se enfrentam em turno e retorno, avançando para os playoffs, os 16 primeiros colocados. E estão definidas as quartas de final do gauchão de futsal. Ontem à noite, o Passo Fundo passou pelo Santa Rosa e conquistou a última vaga para as quartas de final. Após o empate na primeira partida, a PFF derrotou o Santa Rosa por 3 a 2 em uma arena comercial completamente lotada. O primeiro gol da partida foi dos visitantes, e o empate veio apenas no fim da etapa inicial com Pato. No segundo tempo, o Santa Rosa saiu na frente novamente, mas Pato mais uma vez empatou para o Passo Fundo. E Jackson, de pênalti, virou a partida para a equipe do Norte do Estado. Os outros classificados das quartas foram definidos no final de semana. O Lagoa bateu o Guarani por 5 a 3 no tempo normal, gols de Sheldon, Silva, Ronaldo e Tix. Na prorrogação, empate em um gol, assim a partida foi para as penalidades. O Lagoa venceu por 4 a 2 e carimbou a passagem para as quartas. Em Horizontina, no ginásio Edil Stoll, o Cerca bateu o Horizontina por 2 a 1 de virada pelo jogo de volta. Gols de Lucas e Gabriel para o Cerca. Maninho fez para a equipe Alviverde. O Cerca se classificou. No sábado, também ocorreu a segunda partida entre Uruguaianense e Maral. E o time da fronteira passou tranquilo para as quartas. Com mais de 1.200 torcedores presentes no Chimitão, em Uruguaiana, a equipe goleou por 7 a 1 a AMF. O placar agregado nos dois jogos foi de 12 a 3. Assim, ficaram definidas as partidas das quartas de final. A CBF versus a Fux, Uruguaianense contra Carazinho, Passo Fundo pega o Lagoa e Cerca versus a Sueva. As datas e os horários dos jogos ainda serão confirmados pela Liga Gaúcha de Futsal. O Atlântico volta a golear o Moarama e garante vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico está entre os oito melhores clubes do Brasil. Ontem à noite, jogando em Erechim, a equipe voltou a golear no segundo jogo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O Galo venceu os paranaenses do Moarama por 6 a 2 e está classificado para enfrentar o Tubarão na próxima fase. No primeiro confronto, fez 4 a 1 na casa do adversário. A vitória da equipe erechinense foi construída com três gols de Richard, mais Jean Gaúcho, Chape, Felipe Reis, Lucas Farias e Caio descontaram para o Moarama. Dono de melhor campanha da fase de classificação, o Clube Gaúcho vai decidir em casa a vaga para as semifinais da competição. A Liga Nacional ainda não divulgou as datas e horários das quartas de final. O Atlântico volta a entrar em quadra amanhã, faz a partida de ida da semifinal da Copa RS contra a Ser Santiago. Muito bem, voltamos amanhã com mais TV Esportes. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho